Mais uma sexta-feira nós vamos abastecer a moto com a seguinte ressalva. Aparentemente o consumo dela aumentou bastante em relação à última vez que eu enchi o tanque. Ela, aos 190 km, entrou na reserva. E aparentemente está consumindo muito mais. Isso em função provavelmente dessa nova gasolina, que não é uma nova gasolina, é uma gasolina com mais álcool. Então colocando 27% de álcool na nossa gasolina e isso está fazendo a diferença tanto nos carros quanto nas motos. A Intruder acho que fez uma média bem baixa. Nós vamos abastecer agora e vamos medir aí para ver qual foi o consumo dela. Não estou muito otimista não. Está com 200 km. Bom dia, tudo bom? É, pode. Ela não está olhando. Quando ela viu que eu estava falando no telefone, ela deixou por tudo. Comum, por favor. Completa. Completar. 7,584 litros, 25 reais e um centavo. Parcial 201,2. E total 4.432 km, vírgula 7. Zerando. Zerado. Vamos embora, depois a gente vai fazer a conta. Vamos. Muito bem, abastecemos. Com 200 km, ela já estava bem na reserva. E a minha suspeita é que o consumo aumentou bastante em função dessa nova mistura de 27% de álcool na gasolina. Vamos aqui, pegando um corredorzinho aqui, um corredorzinho ali, sem forçar. Vamos ficar por aqui mesmo. Bom, o objetivo do vídeo de hoje era esse, era mostrar o abastecimento da moto. Agora com essa nova gasolina, eu já gastei um tanque inteiro com essa, não é nova gasolina, com essa nova mistura de álcool com gasolina. Esses 27% de álcool que estão colocando na gasolina está fazendo diferença na autonomia, provavelmente está fazendo diferença também na vida útil dos motores. É possível que as motos comecem a apresentar falha. A minha, misteriosamente, pela primeira vez, deu uma falha, ela chegou a apagar, quando eu estava parado no semáforo. Apagou do nada, aparentemente, essa mistura aí está fazendo a moto ficar bem desregulada. E com isso, aumenta o consumo e a gente continua pagando o mesmo preço, até mais alto pela gasolina. Isso aqui é um absurdo. É uma semi-gasolina. Então, vamos ver se nos comentários do vídeo aí o pessoal posta o que está sentindo com essa nova mistura da gasolina aí. Trânsito tranquilo de uma sexta-feira. Por incrível que pareça, véspera de feriadão. Mas aqui nessa região está tudo tranquilo. Em São Paulo, como está muito tranquilo uma região, é porque está horrível em outra região. A coisa tranca no lugar e dá uma impressão de que está tudo bem em outro lugar. Abre de sésamo. Vamos lá para mais um dia de trabalho. Vamos recolher aqui, aquilo que nos paga as contas. Trabalhamos com prazer. Abre de sésamo. Abre de sésamo.